Obrigado meu estado, eu te amo sem igual Se tu vem por ser Goiânia, não nego o meu natural Sou do norte de Goiânia, da minha terra natal Nas margens do Araguanã, a ilha do Guananã Tenho uma velha canoa, na minha navegação Nas águas daquele rio, aumenta a minha paixão Eu vejo um índio moreno, pra mim acelerar a mão Com lindas trancas de perna, faz pena no coração Vamos lá gente, com alegria, quem souber canta com a gente Contemplando a tardezinha, meu raio não atrapalha Vejo um lindo cara já, fazinho nas brancas preias Aquele rosto trigueiro, onde a beleza desmaia Meu nome ele fala bem, a noite é do Araguanã Para o Araguanã Amém.